O jogo tenso dentro e fora de campo foi digno de uma decisão. O jogo era na casa do sapo e valia uma vaga no módulo 1 do Campeonato Mineiro. O Guarani se segurava e o Marmoré no desespero tentava fazer valer o mando de campo. O placar de 0 a 0 no primeiro tempo deixou a partida ainda mais dramática e bastou uma falha da zaga do Marmoré para o Guarani marcar aos 19 minutos do segundo tempo. O volante Leandro Ferreira recebeu o cruzamento rasteiro da esquerda e marcou para o Bugro. O trabalho foi bem feito, cara. A gente fez bons jogos. Poderia estar numa situação diferente, mas a gente acreditava nisso. E nenhum dia você viu o time nosso chegar em campo e não está mobilizado, não está motivado, não está acreditando, não está incomodado. E graças a Deus que isso aconteceu e coroou com a permanência hoje. Nosso problema, o Mineiro é 11 jogos só. Eu acho até injusto o modo de competição, porque a partir do momento sem troza, que todo ano é uma equipe diferente, sem troza já está na parte final do campeonato. Mas a gente só tem que agradecer a Deus e sair feliz com esse resultado e a maturidade que a gente teve durante toda a partida. A gente só tem que agradecer a Deus.